Música Bandidos mantiveram refém a família do gerente de um banco de Mojiguassu durante 17 horas. Os sequestradores entraram na casa e renderam a esposa e o filho de 4 anos. O funcionário precisou ir até a agência para pegar o dinheiro do cofre. Os criminosos fugiram levando malotas, mas o valor não foi informado. No fim da manhã, o homem foi a um matagal na zona rural de Mojimirim, onde encontrou a mulher e o menino. Ninguém ficou ferido. E uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu uma série de medidas que regulamentam o exercício da profissão de motofretista. Entre as exigências estão o uso de equipamentos de segurança como antena corta-pipa e a realização de cursos especializados. Mas a indecisão sobre a aplicação dessas regras está causando prejuízos para alguns empresários de Campinas. É que muitos motoboys estão se recusando a trabalhar, porque não sabem ao certo se correm ou não o risco de serem multados. Remolo é dono de uma empresa de motofrete e já sente as consequências da nova regra para os motoboys, já que eles não sabem se serão ou não multados nas ruas. Segunda-feira chegou 30 motoqueiros na empresa, olha, eu não vou trabalhar. Não é prejuízo, eu posso, não eu, mas como todas as empresas de Campinas, pode fechar de Campinas ou do Estado. Essa situação é enfrentada por muitas empresas em Campinas, já que apenas 10% dos 4.700 motoboys registrados na cidade fizeram o curso. De acordo com o sindicato que representa a categoria, muitos profissionais ainda não se capacitaram por causa da falta de vagas, mesmo com a definição ter entrado em vigor em 2011. Esses locais que foram homologados, o SES Senac, não tem estrutura comprovadamente de estar ministrando esses cursos para a demanda de trabalhadores que existe. As novas regras deveriam estar valendo desde a última segunda-feira, mas a pedido do sindicato da categoria, uma nova reunião foi marcada para o próximo dia 20. Até lá, os agentes fiscalizadores farão apenas ações educativas. Para o diretor do sindicato, se a data não for prorrogada, poderá haver uma escassez desse tipo de mão de obra no município. Se haver uma fiscalização punitiva, vai faltar mão de obra, que é uma categoria que hoje cresce dia a dia e não pode parar. Esta é a segunda vez que a fiscalização é adiada depois das definições em 2011. Em agosto de 2012, a nova regra já passaria a valer, mas a data foi transferida para fevereiro deste ano, prevendo que muitos motoboys seriam multados pela falta do curso. A partir de agora, cerca de 4 mil profissionais de Campinas vão ter que correr contra o tempo. O Roger, que trabalha como motoboy há três anos, vai ter que achar um tempinho para ficar em dia com a lei. Não tem jeito, não vai ter como escapar não. Já o Odimauro não deixou para a última hora. Com quase 30 anos de profissão, e para não ter problemas, fez o curso há cinco meses. Eu sei que tudo de última hora é meio difícil, é complicado, né? E aí eu me adiantei. Além do curso preparatório, as motos também vão ter que ser adaptadas. Serão necessários, por exemplo, a colocação da antena para proteger o motoboy, dispositivo para proteção de motor e pernas, selo de controle de qualidades pedido pelo Inmetro, e suporte de compartimento de carga. Quando as exigências começarem a valer, quem descumprir as regras estará sujeito à multa de R$ 191,54, a preensão da moto e até a suspensão da carteira de habilitação. O Serviço Nacional de Transportes, instituição autorizada a dar o curso, informou que oferece duas turmas por semana de 30 alunos cada. Diz também que o problema é a falta de disponibilidade de horário dos motoboys, e que só em janeiro, aqui em Campinas, formou cerca de 120 profissionais. E a população de Campinas vai ter amanhã a chance de discutir o prolongamento do Anel Viário Magalhães Teixeira. Uma audiência pública vai acontecer na prefeitura para debater o impacto das obras. Ontem à noite, moradores de Valinhos conheceram detalhes do projeto. Atualmente, 40 mil veículos passam todos os dias pelo Anel Viário Magalhães Teixeira. E dentro de dois, três anos, esse número deve crescer ainda mais, quando devem ser finalizadas as obras de prolongamento da via. O aumento vai ser de nove quilômetros e meio de extensão. A estrada vai ligar as rodovias Anhanguera Bandeirantes e vai fazer ligação até a Miguel Melhado Campos, e será a opção de acesso ao aeroporto de Viracopos. O impacto das obras preocupa autoridades e a população de Valinhos. Os questionamentos sobre o aumento do fluxo de carros e sobre a capacidade do Anel Viário comportar veículos pesados surgiram durante a audiência pública realizada ontem na cidade. Como ficaria os dois trevos já existentes, que hoje não estão adequados, com a confluência da Vão Pedro e com a confluência com a própria Anhanguera? Esse traçado da via Anhanguera até a ligação de Vinheta, Vinheta e Vinheta e Vinheta e Vinheta e Vinheta e Vinheta e Vinheta, isso é aquilo que está dentro do contrato de concessão hoje. É a obrigação da volta das bandeiras fazer esse trecho de rodovia. Amanhã, uma nova audiência vai acontecer em Campinas. Elas são necessárias para que a CETESB avalie os problemas que as obras podem causar e analise melhor o relatório de impacto ambiental feito pela concessionária Rota das Bandeiras, responsável pelo prolongamento do Anel Viário. Depois das duas audiências, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo vai dar um parecer técnico para aprovar ou não o EIA-RIMA e depois enviar ao Concema para a emissão da licença prévia de construção da extensão da rodovia. Caso as obras sejam aprovadas, devem ser gerados 6 mil empregos diretos e indiretos. O Tribunal de Contas do Estado anulou hoje à tarde todo o processo de licitação para o serviço de coleta e destinação do lixo em Campinas. O TCE considerou que o edital que estava em andamento concentrava muitos serviços. Técnicos da Prefeitura trabalham neste momento na elaboração de uma nova minuta voltada somente para trabalhos básicos envolvendo o processamento dos resíduos. No próximo bloco, você vai ver que quem gosta de carnaval de rua vai ter que se contentar com uma programação modesta nas cidades aqui da região. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL